Para o Departamento de Jornalismo da Rádio e TV Imprensa, estou ao lado do deputado federal, Coronel Tadeu, que é do PSL. É o partido do momento, é o partido que realmente parece que virou uma mania no país. Sem dúvida a todos os nossos ouvintes, telespectadores, você acompanhou o que foi a campanha no ano passado, uma campanha polarizada, mas o resultado final foi que 75 milhões de brasileiros não quiseram o PT no governo que tinha como candidato Fernando Haddad. E o Bolsonaro acabou sagrando-se campeão nas urnas e agora está no comando do país, já montou a sua equipe, a equipe já começou a trabalhar e o Brasil começa, timidamente por enquanto, mas começa a sair daquela inércia econômica. O Brasil começa a cobrar também. Então, aí que eu quero perguntar, normalmente um governo quando assume, tudo isso aí em todos os níveis, municipal, federal, eles sempre pedem aquela trégua de aproximadamente seis meses para, entre aspas, colocar a casa e ordem. Estão sendo precipitados com o capitão? Não, faz parte da política mesmo, o povo começa a cobrar as medidas, algumas já estão acontecendo, nós estamos praticamente num processo de auditoria de todas as esferas do governo, mas ao mesmo tempo iniciando o trabalho que precisa ser feito. E a equipe do nosso presidente já começou, está nas ruas, já está trabalhando em todos os setores, saúde, educação, infraestrutura, transporte e para onde a gente olha, nós já temos algumas ações que nós podemos contar ao público. Bolsonaro made in Brasil na Casa Branca, que tal? Como é que nós nos saímos lá? Muito bem. Ocorre que alguns resolvem criticar. Como é que você vai negar um parceiro como os Estados Unidos? A maior economia do mundo, como é que você pode negar uma parceria com esse ente jurídico que é os Estados Unidos? Os Estados Unidos é um mundo à parte, no momento em que o Bolsonaro... Deputado, a partir do momento que o presidente chegar lá, já se autodeclarando fã dos Estados Unidos, ele já não se colocou de joelho? Claro que não. Ué, eu sou fã dos meus professores, sou fã de todos aqueles que me ajudaram na vida, sou fã de muitos amigos e sou fã de alguns governantes também. Nós tivemos pessoas em que eu sou verdadeiro admirador. Isso não é que se colocar de joelhos, né? É render uma homenagem a quem merece. Se os Estados Unidos estão no patamar que estão, hoje eles devem agradecer a administração do presidente Trump. Ele reduziu o desemprego, ele acelerou a economia que estava parada. Foi o Donald Trump quando assumiu que, tomando algumas medidas duras, enérgicas e até de redução de imposto, é que fez com que a economia voltasse a girar. Deixa eu te fazer uma pergunta, até que você está lá dentro, já deve ter sentido o clima. O Bolsonaro tem procurado se cercar de pessoas de sua confiança. Rodrigo Maia é de confiança? Sim, sem dúvida. Esse atrito, esse pequeno atrito que aconteceu entre ele e o Moro, quem está certo? O Moro furou uma hierarquia? Cabe ao presidente do Congresso Nacional chamar a atenção, puxar a orelha de um ministro? O Moro deveria se dirigir através do presidente? Como é que funciona? E essa briguinha de mostrar a língua? Coisinha de... Isso é infantil. Veja só. E se foi uma frase de efeito, até para fazer uma brincadeira. Acabou surtindo, tendo o efeito contrário. E eu tenho certeza absoluta que em nenhum momento o Rodrigo Maia, que é uma pessoa respeitosa, ele quis ofender o ministro Sérgio Moro. Mas, infelizmente, a frase saiu, ficou a estampada em todos os noticiários. Mas existe uma harmonia entre o governo e a Câmara. Desculpa, deputado, me perdoa. A irritação dele na gravação está no vídeo. Ela é evidente, é clara. Sim. Até a página 2, eu costumo dizer. Até a página 2. Ele está para ajudar. Eu posso afirmar para todos os seus ouvintes. Já estive algumas vezes na casa dele, conversando com ele. E a preocupação que ele tem do Brasil dar certo é muito grande. Isso para nós é até um estímulo. Eu estou chegando no meu primeiro mandato. Você ouvir isso na casa dele, tomando um café, tendo uma conversa informal, mas bastante séria, isso para mim é um estímulo muito grande. Porque nós temos um presidente da casa verdadeiramente ao lado do governo. Então, eu garanto para você. Rodrigo Maia, ele tem a cabeça no lugar. É uma pessoa centrada e ele sabe exatamente o tamanho da responsabilidade dele. Em nenhum momento ele vai querer prejudicar o andamento das pessoas. Deputado, já temos dois ex-presidentes presos. Mais um, já podemos pedir música no Fantástico. E está perto de chegar, hein? Se algumas pessoas resolverem delatar alguma coisa, já já nós vamos ter que ouvir essa música no Fantástico mesmo e pedir para o povo comemorar. Porque aqui se faz, aqui se paga. A lei foi feita para ser cumprida e, segundo a Constituição, ela é feita para todos, sem exceção. Você só gera impunidade no momento em que você não aplica a lei. Uma vez que você aplica, realmente faz ela ser eficaz como ela tem que ser, você acaba tendo esse resultado. Dois presidentes presos. Perfeito. E a relação com a mídia? Hoje o presidente, mais uma vez, foi através da internet. E a relação com a mídia? Vai se manter essa sensação de que a mídia está jogando contra? Eu tenho certeza que a mídia, realmente, por enquanto, está jogando contra o presidente. Porque ela não é pinta nas suas manifestações. Aquelas pinceladas, realmente, às vezes maldosas, isso prejudica o andamento. Então, é mais fácil ele se expressar pelas redes sociais, o que ele acaba fazendo com a estria, visto até que ganhou uma campanha pelas redes sociais. E não é nem a questão de desprezar a mídia. A mídia você não despreza. Mas, poxa, no momento em que eu tenho a oportunidade de conversar diretamente com o público, através de uma rede social, sem sofrer nenhum tipo de interpretação, eu vou preferir esse caminho. No momento em que, não é toda a mídia também, porque senão se a gente generalizar nós vamos cometer injustiça. Mas no momento em que alguns poucos segmentos resolvem não ser isentos, não precisa puxar a favor, ninguém precisa disso. Mas também não precisa jogar tão contra como estão jogando. E alguns segmentos, realmente, jogam muito pesado contra, no intuito de fornecer uma informação completamente distorcida ao público. Então, nesse ponto, eu dou 100% de razão para o nosso presidente. Nosso presidente, realmente, já que tem a rede social a seu favor, e é uma boa rede social, ele tem que usar mesmo. E sem contar a economia que faz, hein? A economia que ele faz é muito grande. Para encerrar, é porque o pessoal manda nota no final do mês, né? Olha só. Só para encerrar, o socialismo está sepultado no Brasil? De forma alguma. Nós vivemos um ambiente democrático. Nós temos ainda o socialismo, temos o comunismo, temos o conservadorismo, temos a ala direita, a extrema direita. Ela está presente em todos os momentos e em todos os lugares. Lá na Câmara dos Deputados é o maior exemplo. Ali é um espaço livre, aberto para todas as pessoas demonstrarem as suas ideias, expor os seus pensamentos, os seus objetivos de uma forma absolutamente democrática. E o respeito é grande. E o respeito, ele impera em todos os momentos. Então, um país livre, e o Brasil é um país livre, graças a Deus, tem uma constituição democrática e cumpre essa constituição. E nós estamos livres de qualquer ditadura hoje pelo fato de termos um presidente liberal que respeita as regras da democracia. Então, nós temos um ambiente bem seleto de ideologias, de pensamentos, de comportamentos. Graças a Deus, esse é o país que a gente precisa. O processo é a sua missão. Eu que agradeço. Agradeço a você também. Agradeço a todos os seus ouvintes e telespectadores. Agradeço a todos os seus ouvintes.